Eu não estou muito confiando que era só tu Eu não estou muito confiando que era só tu Beijinhos, beijinhos, beijinhos Olha, hoje existo. Vá, saudades. Beijinhos, beijinhos, beijinhos Olá, meu amor. Sou eu. Por favor, espera por mim Não posso esperar. Beijo. Love you O bebê gosta muito, muito, muito do papá Estamos à tua espera, amor Parabéns a vós Papá, dá-me um beijinho Olá, meu amor Papá, posso-me-te ir com a tua costa? Vamos dar um beijinho Quer passar o resto da minha vida contigo Papá, eu gosto muito de ti Papá, eu gosto muito de ti Papá Obrigado.